Eu disse para vocês que eu ia fotografar aqui dentro. Como não deu certo colocar o puff aqui dentro, o que eu tive que fazer? Eu tive que fotografar do outro lado, que era esse lado aqui. Só que aí, o que aconteceu? Acabou que a gente criou uma divisória sem querer. Tinha uma porta janela aqui, a gente não usava voal nem nada aqui, ela ficava sem nada. Aberta aqui, essa cortininha. Para a mãe poder assistir o ensaio que acontecia ali do outro lado. E aí, normalmente, eles ficavam do lado de cá. Por quê? Porque lá ficava muito quentinho. Daí, eles ficavam aqui assistindo. E isso acabou virando um hábito dos meus clientes. Mas, nesse primeiro momento, foi sem querer. Só que isso foi tão bom para a gente, que quando a gente idealizou o segundo estúdio, a gente já idealizou com uma divisória de vidro. E aí, que veio o problema. Eu queria que a divisória de vidro do segundo estúdio fosse total. Como assim total? Uma parede de vidro mesmo com uma porta de vidro para a gente transitar de um lado para o outro. E a parede que o vidro ia do teto até o chão. E aí, a gente investiu nisso no segundo estúdio. Só que deu errado. Durante o período de obras do segundo estúdio, quando a gente estava os homens instalando o vidro, por alguma razão, eles não perceberam que o teto tinha uma diferença de um centímetro entre o início e o fim, do teto ao chão. Então, o tamanho dos vidros, eles deram certo numa parte, foi chegando na outra e foi ficando justo. Só que eles foram forçar para tentar colocar. E aí, estourou uma das folhas de vidro, enquanto eles colocavam. Quando isso aconteceu, isso me fez refletir. Aí, eu pensei, vai que tem uma criança que fica batendo no vidro e me acontece isso no meio de um ensaio. E agora, o que eu faço? Brasil, cheguei lá para olhar, vi os homens limpando ali os vidros. Apesar de ser temperado, ninguém se machucou. Eu olhei e falei, pode arrancar tudo. Tem os homens que os olhos desse tamanho. Eu falei, eu não vou correr risco, não. Arranca tudo isso daí e a gente vai fazer diferente. E aí, o que eu fiz? A gente criou isso aqui, um aquário. Estilo aquário. A gente tem aqui uma parede de drywall e um vidro aqui no meio. Me senti mais segura e mais confortável assim. Os pais conseguiam assistir do mesmo jeito. Tinha uma porta aqui do mesmo jeito. E fluiu. Beleza. Qual que é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês com isso? Às vezes, a gente quer uma coisa sem planejar. Tem que pensar. No calor da emoção, às vezes, a gente não pensa. Então, é importante que a gente pense. Porque, se não, o que acontece? Eu fiz duas vezes. O trabalho já estava feito. O vidro já estava pago. Quando a gente mandou arrancar e tirar tudo e colocar outro. E não dava para usar o mesmo vidro. Era outra medida. Então, a gente perdeu um investimento aqui. Que não precisava perder. Segundo ponto que a gente não tinha pensado. Por que eu estou falando isso tudo para vocês, gente? São pontos para vocês avaliarem se vocês forem procurar uma sala para alugar. Ou se vocês quiserem fazer em casa, inclusive. Segundo fator que aconteceu foi que, quando a gente foi alugar essa sala. Vocês estão percebendo que tudo aqui, até o final aqui, é vidro. E ele estava bem escuro, porque tinha o isofilme nele. Em todos os vidros. Meio roxo, assim. Só que a gente percebeu que era isofilme. E falou, não, beleza. A gente manda tirar. Fechou? E aí, quando tirou, eu percebi que esse vidro era esverdeado. E, quando a luz passava pelo vidro esverdeado, ela vinha verde. E eu percebi isso num dia que eu fui ver como é que estavam as coisas. E eu estava com o tênis branco e tinha luz do sol. E eu pensei, estamos ferradas. Porque a luz entrava esverdeada. Eu consegui resolver isso com o setup de câmera e colocando nylon na janela. Porém, entendi. Já estava tudo pronto para eu começar. Olha minha poltrona de amamentação ali. Depois ela saiu dali e veio para cá. Depois ela saiu daqui e foi para a vida de alguém que usava ela de fato.